Olá, eu sou a terceira secretária Lini Freitas, fui aprovada no concurso de 2022 e fui bolsista do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco por duas vezes. E o programa de ação afirmativa, que é uma política pública inovadora, adotada pelo Ministério das Relações Exteriores, mesmo antes da lei de políticas afirmativas, foi essencial no meu processo de preparação, inclusive no meu processo de decisão pela carreira diplomática. Fiquei sabendo do programa enquanto ainda estava no ensino médio e ele fez parte do meu processo de preparação de quais seriam as minhas alternativas para poder custear os cursinhos e os materiais de preparação. Então, ainda durante o último ano de faculdade, pela primeira vez que eu prestei o concurso, eu fui agraciada com a bolsa e foi algo muito importante para que eu pudesse ver a viabilidade de continuar minha preparação para o concurso, mesmo estando longe dos principais centros urbanos do Brasil. Eu sou de Paudalho, uma cidade de 50 mil habitantes no interior de Pernambuco e fiz toda a minha preparação online por meio dos cursinhos online e das aulas pela internet, com professores de línguas. Então, sem essa possibilidade de bancar os meus estudos e de poder me dedicar somente ao concurso, provavelmente a minha preparação teria levado mais tempo do que levou. Nesse contexto do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, é importante a gente entender que mecanismos que tornem possível para que as pessoas pretas e pardas de nosso país possam acender ao funcionalismo público são tão importantes como a existência da oportunidade em si. E a viabilização dos meios de estudo da bolsa, do Programa de Ação Afirmativa, para mim foi algo essencial e é uma oportunidade que eu tenho certeza que outras pessoas negras podem contar para que seja um ganho efetivo na sua preparação. Eu acho que para mim um dos maiores entraves para conseguir a aprovação no concurso era o aprendizado de línguas estrangeiras e pelo custo que isso traz, pela rapidez que eu precisava ter melhoras em todas as línguas que são cobradas no concurso. Então, poder contar com a bolsa e poder contar com a possibilidade de renovação para poder manter os meus estudos a longo prazo foi algo crucial nesse processo como um todo. Então, se você tem interesse de tornar-se diplomata, é uma pessoa negra e brasileira, preenche os requisitos, eu diria que essa é uma oportunidade que deve ser aproveitada e algo que você pode considerar como um mecanismo de viabilizar os seus estudos e de fazer com que você esteja aqui no Instituto Rio Branco também daqui a algum tempo. Obrigado. 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 Obrigado.